Tantos sonhos você tinha, tantos projetos você fazia pra tua vida, mas te machucaram tanto, te quebraram tanto, foram tantas decepções que nem sonhar você consegue mais. Deus, você não vê mais graça na vida, tudo pra você não tem mais sentido, porque o que fizeram contigo foi desumano. Deus, você deu confiança, você amou, você cuidou, e tudo que você recebeu foi ingratidão, mas Jesus te viu, enxergou tudo que estava dentro do seu coração. E Ele diz pra você hoje, filha, a tua história não vai terminar assim, da maneira que está, não vai permanecer. Eu estou entrando na tua causa hoje, eu vou julgar a tua causa hoje, eu vou arrumar essa bagunça que está na tua vida, eu vou te fazer feliz. Você não disse pra mim que tudo que você queria era ser feliz? Então hoje eu estou mudando as coisas de lugar, estou ajeitando tudo, estou arrumando tudo, estou trabalhando em tudo.